o plano de compensação títulos e premiação premiações a empresa nos oferece 11 formas de ganho divididos em ganho pessoal e ganho de equipe eu não vou me alongar muito nos bônus aqui que são muitos 11 formas de ganho então vou falar apenas os mais aos que mais no início a pessoa já tem resultados bônus de venda direto a empresa nos oferece a gente comprar com 50% de desconto e revender os produtos com 100% de lucro que quer dizer isso é um exemplo além de perfumaria se vendendo perfumes por dia 1500 reais mês dois perfumes por dia três mil reais mês e quatro perfumes por dia seis mil reais mês um ganho muito interessante na área de vendas direto as poucas empresas que oferecem por cento de lucro na revenda bônus de início rápido esse bônus é pago toda vez que você convida um amigo seu para fazer parte da empresa então ela vai separar um valor para te pagar por você ter feito o trabalho de expansão da empresa é essa simulação é feita com base no pacote franquia ak 900 900 pontos em produtos a primeira compra do seu novo amigo no negócio então ela te paga até o sétimo nível de empresários é por exemplo que temos ou a divisão de como ela paga até o sétimo nível como é que funciona isso é uma simulação se convidando cinco pessoas e essas ensinando as pessoas também chamarem cinco pessoas todos entrando com ak 900 no primeiro nível lá de pagar 500 reais pelas cinco pessoas no segundo nível cada um chamando 5 mil 250 reais no terceiro nível 6.250 todo mundo chamando 5 quarto nível 25 mil reais quinto nível 93.750 reais e sexto nível 312.500 reais sétimo sétimo último nível 781.250 reais totalizando um ganho é você fechando o teu sétimo nível todos entrando cada uma pessoa chamando 5 então total de 1 milhão 220 mil e 500 reais bom né mas não para por aí não esse é apenas o segundo bônus o terceiro bônus é o bônus linear de consumo esse bônus é calculado pelo consumo da sua equipe e ela separa uma porcentagem da pontuação por níveis ela paga até o quinto nível para te pagar esse bônus no primeiro nível ela vai separar 25% da pontuação segundo mil 25% terceiro mil 20% quatro mil 20% e o quinto nível 10% como é que funciona isso é eu tô fazendo aqui uma simulação com base no consumo de 100 pontos mensais naquela mesma simulação 5 por 5 né cada um chamando cada um chamando 5 você chamou seus cinco amigos e no mês seguinte após a primeira compra eles vão vão consumir produtos 100 pontos mensais não se ganhou 750 e aí segundo nível 3750 naquela mesma formação terceiro nível 150 reais quarto nível 750 reais quinto nível 1 mil 805 reais não totalizando um total de 2820 reais de apenas pessoas consumindo o produto ninguém tá vendendo nada aqui imagina se as pessoas começarem a vender os produtos e aumentar o seu consumo a mais de 100 pontos então você se o ganho pode ficar estratosférico como é que eu calculo esse bônus eu eu pego a pontuação da minha do meu nível do intuito do nível eu quero saber multiplico pela porcentagem que a empresa separa é vinte e cinco por cento do primeiro nível e vezes seis por cento que é o bônus por isso que eu calculo vai dar 7 50 reais quarto bônus bônus linear de primeira compra essa simulação é feita com base na primeira compra do ak 900 nas mesmas simulações 5 por 5 no primeiro nível você ganha 67 50 reais no segundo nível 337,50 no terceiro nível 1350 reais quarto nível 6750 quinto nível 16.835 totalizando 25.380 reais esse bônus como bônus de início rápido é um bônus pago só uma vez que é o bônus da primeira compra a partir da segunda compra você já ganha o bônus linear de consumo como já foi já mostrei bônus de equipe primeira compra outra empresa maravilhosa ela paga três bônus só sobre a primeira compra ela paga bônus de início rápido bônus linear de consumo primeira conta e agora o bônus de equipe de primeira conta até hoje eu não vi empresa que me pagasse tanto por uma primeira conta simulação com base na primeira compra do ak 900 você também entrou com a k 900 é claro né 900 pontos em produtos a empresa ela vai dividir sua equipe em direita e esquerda nesse bônus nesse bônus que é o bônus binário e ele se chamou joão e maria eles entraram também com a k 900 e eles também chamaram seus convidados né o caso pedro marcos josé e luísa e cada um desses convidados chamaram também os seus amigos e cada um entrou com a uma k 900 o que acontece a empresa vai calcular por equipe equipe direita 6.300 equipe esquerda 6.300 também e ela vai me pagar é por ele ter entrado no ak 900 também ela me paga 25% sobre a menor equipe neste caso não tem uma equipe foi igual a pontuação caso raro mas aí que aquela empresa faz ela vai escolher uma das equipes para mim pagar essa pontuação ela vai escolher uma das equipes e me pagar 25% neste caso mil 595 reais só que como é primeira compra a empresa me paga também o bônus de início rápido por poder colocado joão maria que é meu primeiro nível 200 reais no segundo dia entrou pedro marcos josé e luísa não foi o chamei foi joão e maria que chamou mas a empresa me paga também também para 50 reais por cada pessoa no segundo nível 200 reais e no terceiro nível entre o carlos luiz roberto jorge jean julia sofia e adriano no terceiro nível a empresa me paga também 50 reais então recebendo esse terceiro nível 400 reais totalizando um bônus de equipe de primeira compra no binário 2375 bônus de equipe de consumo binário esse é o bônus que é pago todo mês pelo consumo da sua equipe a sua equipe vai consumir todo mês pontuação ela vai me pagar todo mês essa se mostra com base no consumo de 100 pontos mensais ou seja ninguém vendendo só apenas consumindo produtos da empresa do mesmo jeito direita e esquerda a empresa vai dividir né aquela mesma equipe ela vai crescer né cada um chamando dois caram chamando dois esse aqui até que tá mais mais simples nem chamando cinco chamando duas pessoas quando chega mais ou menos até 255 pessoas né a empresa vai pagar pela equipe menor então separei aqui do lado aqui a equipe menor né total 255 pessoas fechando 100 pontos cada pessoa vai dar 25.500 reais em cada equipe como ela me paga menor ela vai escolher uma das equipes para me pagar então no total vezes 25 por cento ela vai pagar 6.375 reais neste ganho de consumo isso porque as pessoas estão consumindo 100 pontos apenas por mês não tem ninguém nessa simulação vendendo produtos imagina se tiver gente vendendo quanto que você pode ganhar nesse nesse bônus títulos iniciais a empresa tem qualificações a partir do momento que você bate mais você tem um potencial mensal de ganho de 800 reais de equipe sem potencial mensal de 1.200 reais supervisor pode ser mensal de 1.600 reais mais um prêmio a casa supervisor como se bate no vídeo executivo tem um potencial mensal de 3 mil reais ganha uma bolsa executiva a cá quando você bate nível de diretor você tem um potencial mensal de ganho 4 mil reais tudo toco a coluna aqui fora vendas né e você ganha um notebook bateu nível você ganha um prêmio título de elite presidente bateu o nível de presidente você tem um potencial mensal de 6 mil reais mas viagem do cruzeiro com treinamentos e muito lazer em alto mar são 7 7 dias nesse cruzeiro internacional escala de elite a você bater o nível de safira a empresa você tem um potencial de ganho de 12 mil reais mais treinamentos em resort disse mais linda do brasil em 2018 agora especial vai ser em fernando de noronha fernando de noronha bateu nível de jade você tem um potencial mensal de 20 mil reais mais treinamentos no caribe tudo pago pela empresa tudo por conta da empresa bater o nível de rubi a empresa que paga um bônus carro em casa tem um corolla e esse tem um potencial mensal de ganho de 30 mil reais bater o nível de esmeralda você tem um potencial mensal de 50 mil reais e uma viagem para a disney bater o nível de diamante potencial de bônus mensal acima de 100 mil reais mas o bônus carro que é uma droga bater o nível de blue diamond tem um potencial de bônus mensal acima de 180 mil reais mas viagem dos sonhos você que vai escolher qual a viagem que você quer fazer vai ter uma lista de opções de viagens para você escolher e aí os níveis que ainda não tem ainda na empresa ainda ninguém bateu esses níveis ainda qualquer black diamond roberto da minha dobridade de bromaia são carros totalmente com os importados em casas que a empresa vai pagar em prêmios como iniciar nesse negócio como toda a empresa você tem que fazer um cadastro esse cadastro é gratuito a pessoa que tá te apresentando esse vídeo ela vai te dar o link para você fazer sua cadastro pré-cadastro e após o pé para cá para cá você vai escolher um desses esses pacotes de franqueia, você vai fazer uma compra em produtos na empresa, só que esses pacotes, cada pacote desse tem uma vantagem inclusa no pacote, um benefício, quanto maior é o pacote, maior o benefício que você vai ter na empresa, por exemplo, como eu fiz a simulação no AK900, esse é o primeiro em cima aqui, 25%, tá vendo? Então o AK900 ele me dá 25% de comissão sobre a minha equipe, o AK600 ele me dá 20%, o AK300 15%, e o AK100 10%, então, quanto maior o pacote, maior é a porcentagem de ganho sobre a minha equipe, e quanto maior o pacote, maiores produtos vêm também nessa franquia, por exemplo, o AK100 ele vem 100 pontos em produtos, você investe 423, 424 reais mais ou menos em produtos, você recebe 419 reais em produtos, a sua escolha, mais o material da Universidade de Acmos, o AK300, você investe 1.089 reais, você recebe 1.250 reais em produtos, mais o material do AK600, você investe 2.089 reais e recebe 2.667 reais em produtos, a sua escolha, e o AK900 você investe 3.090 reais, você recebe 4.285 reais, o maior desconto na primeira compra é o do AK900, você tem 30% de desconto nessa primeira compra, e você tem o maior ganho de equipe, na sua, no seu negócio, aí vai agora você analisar, quanto você quer ganhar da sua equipe, né, como é que você quer desenvolver, e o quanto você pode investir nesse negócio, todas as compras você pode parcelar no cartão, né, o AK900 você pode dividir até em 12 vezes no cartão, esse aqui é o NAK, como foi falado, vem todo, cada pacote de franquia, vem um material da Universidade de Acmos, é um material exclusivo do mercado, dividido em 3 módulos, onde você aprenderá como iniciar corretamente sua caminhada para o sucesso, ao feitizar a sua compra, você recebe o material NAK, e terá acesso ao participado do Program Start, bom, agora você fica com a pessoa que te mandou esse vídeo, né, você procura aí para tirar suas dúvidas, e pegar o seu link de cadastro para você poder se cadastrar, e fazer sua primeira compra, e começar a realizar os seus sonhos, muito obrigado, e até a próxima.